O que é isso? Joga a mão pra cima Quem tá feliz Joga a mão pra cima Quem tem fé em Deus Joga a mão pra cima Diego Soares no vocal Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Venha, venha, venha E foi no beijo Foi nesse beijo Melina é bacana, né? Me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Solta a voz, solta a voz Fiquem lendo Solta a voz, solta a voz, galera O meu vizinho 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 Amém.